Gente, a volta às aulas, depois de um ano e meio longe dos alunos, foi um momento aí de muita emoção para os professores. Sobretudo aqueles que dedicaram anos para a educação de crianças na fase de alfabetização e desenvolvimento humano. A saudade era muita e agora, aos poucos, a vida na escola vai se adequando. Nesse dia dos professores, nós fizemos uma matéria especial para poder homenageá-los. Ser professor é ser eterno aprendiz. Aprender para ensinar. Mas e quando é impossível se preparar? Escolas fechadas, nada de giz no quadro, muito menos aquele abraço apertado. A mudança foi rápida e desleal. Foi preciso parar. Aluno para um lado, professor para o outro. Quando isso tudo vai passar? Comecei a me sentir sozinha, ver que os meus alunos, principalmente o maternal, que eu era a primeira professora dele. E a primeira professora sempre marca a gente. E eu não poderia ser aquela pessoa que ia marcar a vida dos meus alunos, porque eu não teria contato com esses alunos. A palavra dedicação exemplifica bem um trabalho difícil de ser resumido. Professor. É sobre se entregar e gerar movimento pensando no outro, no crescimento de quem o vê como mestre. Exemplo. Em meio à pandemia, cada aluno foi resgatado de forma singular. Ensino público, área rural, falta de internet. Atividades simples, feitas com amor, puderam mudar realidades. Gratidão, apesar das dificuldades. De onde vem tamanha dedicação? Amor pela educação. Acreditar na educação. Eu acredito muito na educação. E eu amo ensinar, eu amo aprender, eu amo a educação. E foi dali que eu tirei forças para continuar, para seguir e para executar o meu projeto que estava na minha cabeça. E eu tinha certeza que ia dar certo. E as famílias, as crianças abraçaram com muito amor e isso me motivou a ir para frente. Porque quando a gente faz com amor, a gente recebe amor. E foi isso que aconteceu comigo. Eu escolhi uma história linda. É a história da princesa Maribel. Professores também são caçadores de histórias. Perseguem sonhos e fomentam encantos. O final feliz é certo. Tão certo quanto a saudade das crianças, que por muito tempo apertou o peito e fez doer. E isto? O que será? Este é o cão que perseguiu o gato, que prendeu o corvo, que roubou o pano, que cobriu o anel da princesa Maribel. As crianças, quando eu estou contando história, elas costumam interferir de alguma forma. Ah, mas essa ervilha não é tão importante. Ah, como que o passarinho saiu vivo de dentro da barriga do João Giló? Então, essas coisas que provocam risadas. E isso eu não tinha mais. Sou beija-flor, sou cheiro, sou sabor. Do arco-íris, sou a mais linda cor. A música e a arte são motivos de graça. É a volta por cima, como um aumento de tom. É ensino lúdico que traz para perto. O maior incentivo é a brincadeira e a mensagem de nunca desistir. Eu sou um passarinho cantando uma canção E vou fazer meu ninho onde mora o coração Quando há esperança, sempre existe espaço para melhorar. Ser professora é isso. É você cultivar ali aquilo que você faz com as crianças e elas também. Cultivarem em você alguma coisa. Então é uma troca, é um diálogo. É a gente vivenciar momentos que vão ajudando a gente a se constituir enquanto ser humano mesmo. Gratidão. O que eu tenho é gratidão. Gratidão por estar em uma sala de aula através de um celular E por ter alunos tão brilhantes. No jardim da minha avó tem rosas e margaridas. Eu desejo para todas as professoras e professores Muita alegria, muita saúde e muita vida. Parabéns, gente. Um beijão do Zusa. Você viu ali que o professor, além de professor em si, tem que ser artista, né? Produzir ali uma série de obras de artes. Tem que ser cenógrafo, tem que ser ator, tem que ser músico, contador de histórias. Várias profissões em uma só. Isso só nesse vídeo. Se a gente for acompanhar, vão surgindo mais habilidades desses profissionais tão importantes. E vocês viram aí na reportagem, né? A Mariane, gente. A Mariane é professora lá da Zona Rural de Muriaé. Você viu a história dela com a gente, da Mariane, que é professora lá da Zona Rural de Muriaé. Nessa reportagem que retrata com todo carinho, com todo amor ali, esses profissionais importantes. Daqui a pouquinho eu conto pra você o que tem aí. O que tem a ver com a Mariane, que apareceu na reportagem, que é professora lá da Zona Rural de Muriaé. Viu, gente? A Mariane, ela é, né? Seguindo aqui o texto. A Mariane, vocês viram na matéria, a Mariane na reportagem, professora lá da Zona Rural de Muriaé. Ela é uma das cinco finalistas, gente, de um concurso promovido pela Prefeitura de Muriaé e pela Secretaria de Educação, com o intuito aí de trazer relatos de desafios e experiências vividas pelos educadores na pandemia. Os cinco finalistas foram escolhidos, dentre os outros 70 profissionais, que fizeram textos contando as vivências como educadores à distância. A divulgação do resultado do concurso vai ser hoje de tarde, às três e meia, de maneira online, viu? pelo site digescola.com.br barra minha história no digital.